Bem-vindos ao Prata Game! Aqui é o filme do Continuar Jogotime, do Atentado do Drop of Time. Vamos lá que eu fiz a minha vingança pessoal das três primeiras minas. E como eu estou preocupando com a personagem, eu não vou fazer agora as duas últimas. Porque elas são bem complicadas. Então vamos seguir um pouco a história. Eu não vou fazer isso agora. É o que eu estou preocupando com a personagem da cidade. É um lugar de morrer. Aqui é o povo de morto. Aqui é o capital do Sodom. Aqui não está o lugar. Hum... Ah, né? Vou bloquear as minhas instâncias que é a fase de volta de passe. Vem aqui, por favor! Chegamos que não venha ter frutas. P Roux, por favor. P Roux, por favor. Vamos ao passo. E aí 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 Hum... Precisa-me! Eu vou continuar! Você vai comer? Vão, se ativar! Ficamos! Eu acho que é isso que eu vou fazer. e aí Eu tenho um pouco de olho para você. E eu tenho um pouco de olho para o olho em casa. Você vai me ajudar mesmo? Mas eu... Eu vou fazer uma olhada. Mas eu não vou deixar para você. Você vai me ajudar. Eu vou fazer uma olhada. Tira a nossa... Eu vou fazer uma olhada, mas é para ir para as duas coisas. Eu vou fazer uma olhada. Há o que é isso que eu vou fazer? A gente vai ter um golpe no botão. Tá, 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 galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? É isso aí? Então, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você quer fazer isso? Vamos lá! Vamos lá! A Música Deixar o seu entorno. Seu extremo! Não! A Música Deixar o seu entorno. Deixar o seu entorno. Deixar o seu entorno. Deixar o seu entorno. Tá aí... Eu acho que eu não vou fazer o mesmo, né? Não... Eu acho que eu vou fazer isso, né? Eu acho que eu vou fazer isso... Eu vou deixar você! É! É isso aí! Eu vou fazer isso, Boxer! Entendi, eu vou colar! É... Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. É o final! Tchau. Abre a mão. Todos! Abre a mão. Pena a mão! Fique bem... Tame-se! Fique bem... Eu não posso usar por aqui para mim, né? Eu vou até usar por em norma com ele, na mesma gestão. E eu passo a uma faculdade sendo bem, bem chata. Então, vamos lá. O que é isso? Eu vou te ajudar! Vamos lá, cara! Eu vou continuar! Eu vou comer! Eu vou comer! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não há nada de ver... Oh! O que é isso? Ah, é isso que eu... É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. O que é que tem? O que é que está dentro? É fácil, né? O que é isso? O que é isso? Ele vai me chamar de coragem A rara... O que é uma coisa estranha? Ele está sozinha com a água? Mel... Ele está sozinha com a coragem Ele não está sozinha com a coragem E a história de coragem O que é o grande velho, Elna-tan? Ele está muito bem, mas... Mas, o Cruton é um tipo de ferro. Você conhece isso? É isso aí. Você não pode explicar isso. Então, o G-Clean-de, vamos lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Sim, quem é que é uma espécie de espirro? Vamos lá! Não deixe o braço! Então eu tenho que ficar esperto e andar logo com eles, porque se no contra-ataque eles matam, não é por culpa minha, mas eles não querem nem saber Vamos lá 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 pencil Fiquei! Você pode comer tudo tudo? Fiquei, Gostos! Fiquei! Agora o trabalho! Fiquei! O que é isso? A gente vai se juntar. Vamos continuar. Entendido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?